Achei! Eu tô com um atraso muito grande! Deixa ele cair! O Tony tava vendo um streaming de Rainbow Six, mano. Nossa, e os caras eram americanos. Eu mandei, comecei a conversar com eles, daí eu mandei, tipo, bye! Os caras na hora responderam, tipo, na hora, na hora! Parecia que, tipo, sei lá, eu tava em grupo com os caras, tava... Deu, sei lá, um segundo. Participar de co-streaming. Onde é, Tony? Ah, meu Deus! Eu sabia que era uma claimer! É, você colocou pra co-streaming, manda aí de novo, aí. Hmm, aqui. Ah, eu não sei. Ah... Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vocês tem que lado aí? Nossa, pensa na quantidade de cara que tem por baixo Eu já matei nossa cega aqui umas 4 vezes O cara é que está jogando essa... essa... Como é que está tomando? Passar em cima também Uhum Nossa Puxa a granata Puxa a granata Puxa a granata Puxa a granata Oi coração Pode levar meu amor Puxa a granata Puxa a granata Puxa a granata Não achou o cadeado? A Julia deve ter colocado dentro do local Puxa a granata 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 Puxa Fleta Puxa É... mas ele tem que estar com o outro.. vamos alçar aqui nossa! 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 Tá meio bugado, mano, se eu ver O meu filho tá atrapalhando vocês aí, né, velho? Não, não, não Não, não Muito linda a risada deles aí no ponto Oh Oh A CIDADE NO BRASIL Na neve, na neve O cara de 12 aí, na escada Cuidado que nasceu comigo, cuidado Ah, levei o sacado Matei Pode ir, Gabriel Tô indo pra... pra tchau Kidao granatu E aí, doutor, beleza? Dr. Andrigo Doutor? É, o doutor tá no Twitch Ele tá no Twitch Ah, no Twitch Eu tô aqui com seu irmão, amigão O negócio é que ele tá em inglês, velho Aí, lascou, né, mas... Não esqueça de seguir O meu tá em inglês, eu tenho que fazer em português Não esqueça de seguir Boa, Tony Mais um, mais um Ah, eu já consegui matar Dr. Andrigo Sentiu na página do Tony Aparece aquela mensagem do Google atrás do Tony Essa página está em inglês, eu gostaria de traduzir É, o meu tá pau, velho Que ele tá... Uai, quem que tá vencendo aqui? Quando... tá aqui... Ah, quando eu vou pro PC? Pô, cara... Sei não, não sei não, vou ver A galera aqui é muito legal Só tem noob, né? Uhu, só tem noob É nao A galera tem noob A galera tem noob Tá aqui, Andrigo Pô, a galera aqui é... É de boa, rapaz Oxi Pô, eu tô fazendo os streams loucão aí Eu tô ao vivo no Twitch e no... Opa Pô, cara de doce também é foda Eu tô no Twitch e no Mixer ao mesmo tempo, cara Então, dá uma checada... Dá uma checada lá no Mixer também Eu tô fazendo co-stream com o Drummond Caramba Tá bem legal Tá fazendo muita coisa agora pelo Xbox Caraca, acho que eu não mato esse cara, mano Ô, louco Aê, Andrigo, assista aí Ó o cara aqui do lado Ó o cara aqui do lado Vou matar todo mundo Vou matar todo mundo Ah, quase que eu mato todo mundo Tenho falado com o Cefador também Tenho falado com o Cefador Pô, não, mentira Quem é que vai... Quem é que vai com o stream com a gente aí? Foi? Quem é que vai com o stream com a gente? Eu não sei não Eu não vi isso aí não O quê? Eu não vi É com o stream com a gente Tão transmitindo? Nossa Nossa Quer tirar a onda, hein? O que foi? Nada Ó o Rust Oi, pai Foi a onda Ô, pai, você não me deixa ficar até uma, não? Não Pai, pai, não Eu tenho uma desculpa boa, pai Posso falar? Simplesmente O que é, Thiago? Pô, tá acabando minhas férias, né? Você não vai deixar assim? Tá boa Ó É só hoje, amanhã não Não, amanhã sim também É, mãe O que é o seu pai Vai ficar vagabundo Vai ficar vagabundo É Eu não tô vendo os comentários aqui não Ele tá na Twitch Ele tá pela Twitch Ele tá na minha Se você ver lá Ai desculpa É porque o É porque a minha transmissão Ele tem um chat do Twitch E o do Mixer Porra Eu coloquei lá Aqui minha internet não vai pra Não dá pra, né? Auto conseguindo fazer uma live Lady Gaga tá transmitindo também? Não, não vou conseguir jogar Lady quem? Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga Ah, meu Deus Eu vou tomar Lady Gaga Ah, tá boa Você sabe que eu não posso me defender, né? Tá boa Eu vou te deixar pra lá Ae, pô 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 Eu vou nem falar aí Eu vou te esconder, né? Eu vou te esconder, né? Ae, tá Eu te ensino depois Ae, gente Você entra no computador aí depois Ae, ae, eu te falo Vamos marcar um dia aí Pra você ter meu WhatsApp Nossa Eu vou nem falar Que eu estou na vez Eu estou no canto Eu estou no canto Ae, pô Ae, pô Ae, pô Ae, pô Eu também não sou tão gorda assim, né? Ae, pô Pus foto não Eu não pego muito Cara É que eu transmito pelo X-Splitter E ele dá essas opções Eu não Não tenho muito o que fazer não Mas eu te mando Ae, pô Eu nem vi o cara Olha aí, gente travando o carro E como é que está a transmissão aí? Tá de boa? Tá dando lag? Se puder me ajudar nessa aí Eu te dou Eu te agradeço Tá dando lag? Como é que é? Tu viu lá meu vídeo na praia No... No Instagram? Na Ilha do Amor É o... Na Ilha do Amor Olha o tanque atrás, turma Não tem laga 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 Eu me dei Tá dando laga Tá dando laga Mas vamos entrar O cara está em cima do outro lado, andar de cima, Tony. Andar de cima. O cara está em cima do outro lado, o cara está em cima do outro lado, e o cara está em cima do outro lado. Eu quero ver minha voz ali. Tchali, tchali. Pega, Duvão, nós vamos fazer isso até a hora do meu. Ei, você pode ir na coisa, calma. Ela não pode ir na coisa não, homem. Não é só que eu estou reparando. Eu vou parar. Caralho. Vai, vai, eu reparo você. Tchali o cara vindo aqui para mim, explodir ela e dando um facado. Não estou de ter mais, seu irmão não. Por que, Drummond? Seu irmão é bacana, você que consegue ver. É que saiu, sei lá. Isso aqui é roubar meu... Ei, se você quiser ficar comigo, você vai matar ninguém. Olha o louco aqui, eu nem vi aqui. Olha o louco. Olha a escada. Então tchau, Drummond. Eu vou. Obrigado, Leite. Vou morrer. Tá vendo? Não abandonarás. Tem mais, tem mais. É aí atrás do... do Santinho. Será porque eu sou amigo? Não, o monstro vai perder a palavra. Ah, valeu. Ah, valeu. Olha, ele me abandonou. Olha aí. O louco do Guido. Tava amassando. Só dá um tiro e rouba o meu pio, velho. Um, mas não matei o cara não. Olha, olha, olha. Aí. Em cima, Drummond. Em cima. Em cima aqui, os caras estão lá. Do lado do prédio, Leite. O cara é na esquerda aqui, Drummond. É bem um recado. Quando eu falar pula, pode pular, né? Beleza. Mano assim, eu mesmo que cagava. Já era, já era. Qual que é isso aí, mano? Qual que é isso aí? Qual que é isso aí? Eu preciso que você defende. Eu preciso que você defende. Veja o cara aqui. Veja o cara aqui, olha. Veja o cara aqui, olha. Eu preciso que você atrapalhar. Me ajuda. Não sei o que eu vou estar aqui. Matei o cara aqui. É meio difícil mesmo. Eu vou ali perto de baixo da zona de cima. Vamos morrer. 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 Mas a questão, doutor. Não é que a galera não curte. É porque... É pra mim mesmo. Entendeu? É... Não é que a galera não curte. Sou eu que... Eu tenho que ver quem é que tá mandando mensagem pra mim. Aí deixar os dois abertos, doutor. Aí fica foda. Entendeu? E... O chat é legal porque, por exemplo, depois vai assistir. É como se eu estivesse falando só. Entendeu? E depois a galera vê aí e vou falando obrigado. Aí você acompanha a história de quem tá assistindo depois, entendeu? Entendeu? Cara, curte quem curte. Quem não curte... Licença. Não tem o que fazer. Entendeu? Cara... É... O mundo é pra todos. Não é só pra um não. Entendeu? Ah, eu não queria nem ir agora. Tanque aqui, galera. Eu tô sem... Rpg, velho. Eita, porra. Quase. Deixou um pack. O que é que eu estou fazendo? Eu tô fazendo granadeira nele. Eu tô sem... Sim, mas fica aparecendo... Mas esse é o sentido, cara. É... Fazer o quê? Quem não gosta, mano, manda mensagem. Entendeu? Eu acho que... Ó... Não tem nada... Ó, eu não sei te explicar. Eu acho que... Não tem o que se manter. A galera não curte. Se curte, não curte. Tem gente aí, viu? Ai, quase derrubei o L deles. Isso é eu falando. Não tenho nada agora. Mas fala a verdade, doutor. Mato pra caraca, hein? Vamo ver como é que tá aqui. Olha, nossa. Tá aqui no meu lugar. Vamo ver como é que o Jorge roubou o pai e 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 o pai, e o pai e o pai. Vamos ver esses sites aí. Ou foi num assalto ao banco também? Não. Ele comprou aquele tipo aqui e veio. Vai mandar mensagem pra você aí. Só que é em inglês. Vou ter que fazer em português também. Aqui eu tenho um preset aqui já feito. De botões que eu aperto e mando mensagem. Então só sai em inglês. Eu vou fazer em português também. Ele esqueceu que ele é brasileiro. Vamos para aqui mano. Vai, 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 vai. É o Ricardo! É o Ricardo! É o Ricardo! Está chegando ali. Morre ele. Droga! Me mataram na ferramenta de reparo. Entra aqui! Entra! Eu quero ver! Doutor vai entrar no jogo. Eu quero ver! O cara matou ali e fishbag. Matei ele e fishbag. Esse menino do t-bag. Olha que eu vou fazer t-bag. Olha que eu vou fazer t-bag. Nunca perdeu do Zavod? Zavod? Nunca perdi. Quem? Quem nunca perdeu? Zavod? Zavod nunca perdeu. Zavod nunca perdeu. Ô Drummond, acho que eu só deixei o Zavod. A gente perdeu, pô. Zavod nunca perdeu. Zavod nunca perdeu. Troquei de time no último segundo. No último segundo. Foi. Então, creio. Por que? Alguém está aqui! Olha o cara na minha f... Na minha frente! Na minha frente! Doberta! Doberta! É mesmo! Olha só que esse tiro de RPG aqui! O noob do teu irmão está entrando aí, Doberta! Vai jogar contra! É, doberta! É, doberta! São com atraso. Olha o logo do Triple X! Que bonito! Eita porra, né? Eu vou pegar! . 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 O que é isso? 20 e 10 minutos de transição e ninguém entrou. É porque era só... É... A gente fez caso de transição e eu vi a gente saiu aí. Eu tô jogando, né? Oho, precisa de live! Precisa de live pra matar, precisa! Ai, não acredito que foi medo que 10 me matou. Vou matar. O que é isso? Precisa de live! Hoho! É nu! O que é isso? 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 Morri, morri! A gente tá atualizando o XP! Ixi, meu irmão! Nessa internet de noob aí... Vai atualizar tudo! Internet de da Xuxa? É... É... Não... É Drill, achei que tem a internet pegada. É... 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 É a lenha. Minha internet é este é a lenha. É... É estranha... É... É estranho... Olha o cara aí mano, olha o cara aí mano, tão louco Aqui em casa é só 2 Aqui é 100 Não, aqui em casa é só 2 Mega Aqui é 100, 130 Aí Doggett, o Doutor ta falando que ia jogar e você ficou até quieto Nossa, sei que ele é noob, ele é noob É noob, é noob Pedrei, pedrei Não, entra aí Doutor, paz de frescura Entra aí O seu irmão é noob também Agora você não perdeu ele mano, o tanque é anti-aérea e anti-aérea Fala pra ele trazer o controle do teclado Eita caraca O Xbox já está aceitando o mouse direito? Acho que não, nunca tentei não Eu acho que não vai aceitar não Tem que comprar adaptador mesmo Agora melhorou bastante Eu acho que deu uma melhorada bastante o Xbox Vai sair o Xbox X agora, que vai ficar melhor ainda Vai ficar melhor ainda Vai ficar melhor ainda Eu vou ter o Playstation, vou ter o Playstation 4 É Tudo, vai trocar a gente pelo Playstation Não Não, tava trocando Ah, desculpa aí Beijinho ao look pra mim que só tem um de Um pouco de 500GB Um Xbox Ah, você deu um teclado pra ele Ou... 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 Togueta Dei Teclado mecânico O show Togueta Toga aí, vai jogar Pq Boa, Dogueira Togueta Que fica estragando o jogo cada vez mais Aaah... Uma Uriah Seca Tá com 44 aí na lave, ó Entra aí, vamos jogar Poxa, tava bacana aí O X1 com os meninos lá do... 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 do Nогam Cadê, parece que eles sumiram, amarelado MACHINE GUNNER Matei o ricard agora Só quando entrar aqui o seu noob, bota o logo do triple x aí, seu noob Bota o xxx aí O que é que é que tem noob? Desativei Vou cobrar direitos da autora, ai tu perdeu, meu irmão Tu perdeu rapaz que a sua história de direitos autorais deu maior confusão na época que a gente era do calma tem um t-bag aí ó e deu maior confusão nessa época do valk oita nuba nuba aí ela não é que o x e poxa aqui só tem teu irmão e eu falei que aí a di, ai o mora é só aquele irmão Tu foi olhar? Tu olhou lá? O vídeo tá pra lá? Eu fui olhar. Fui no Instagram. Olha lá, olha lá! Iiii! Iiii! Acertei! Iiii! Fui fazer caminhada ontem do carro da Margariana e da minha irmã. Caraca! 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 Quanto de dois habitantes tem aí? Quanto de dois, né, Drummond? Tá certo. Tira, amor! Olencio! Tô perguntando o que significa triple x, se vocês sabem o que significa triple x. Triple nube. É pra você mirar no x maior e atirar, velho. Hahahaha! Temos chapado e você acerta o cara. Tá certo. Cê não serve pra lei. Não importa. Tu perder, eu triple x. Já é. Ô louco! Aqui, mano? Nasci na merda aqui, ó. Ô caraca! Nasci na merda, mano. Na merda! Na merda! Na merda! Eu vou mandar lá pro grupo, a placa da cidade aqui, fica lá no espidão. Sim, só os antigos, porra. Lógico, Doutor. Lá, mandei lá pro grupo do Instagram. Nossa galera, vocês não querem criar um sujeito mais fácil? Por que que tá difícil? Pô, também Doutor. Tô falando de 10 anos atrás, né mano? Porra, não pode. Porra, não pode. Olhou lá, velho. Nossa, que bala. Porra, não tá junto. Também. Ó o cara no chão, hein? Pega uma foto aleatória. Ai, meu irmão. Para com isso. Vamos ver. Bem de... Bem de... Bem de... Bem de... Bem de... Bem... Bem de... Bem de... Bem de... Bem de... Bem de... Bem de... Enviou... Não sei o que pra você. É? É essa aqui é a placa lá da cidade. É daqui da cidade. É. É... É de... Ah, sim. Porra, é muito caro aqui. Cadê vocês, hein, velho? Tô na brava. Pô, tô na brava aqui. Tô morrendo com força, mano. É só porque isso acontece, né? É noob. Ai, meu Deus. Ó o cara. Quem que eu matei? Quem que eu matei? Quem que eu te peguei? Quem que eu te peguei? É... É... Vamos, outra bandeira, outra bandeira, outra bandeira. Ah, mais um. Ai, ai. Ele sabia que eu tava ali. Vamos dar impeachment, mano. Esse líder aí que ele é um ponto ruim. Não consegui dar nem nada. Oh, merda. Que eu não vi essa clã, mole. Eu falei. Não, vou lê alto não. Que o meu filho tá aqui, rapaz. Você é doido. Ah, galera, não... Não. Não, Drummond. Não desiste da vida. Joga com nós. Eu fiz um corte. Já cortei. Já era. Porra! Porra! Porra que não é pra você ficar? Nossa, galera. Valeu, valeu. Tô indo aqui, galera. Que bonito. Ah, mano. Eu não posso ser um tanque normal. O maluco vai lá e me mata. Em cima, tô. Em cima. Não, não. Aqui embaixo. Em cima ou embaixo? Aonde? Já deu. Tava em cima. Já matei. Eu matei. Eu matei. Eu matei. Ah, pra matar o dovia de lá, do molho ali. Eu não sei. Eu não sei. É só pedir lá pros meninos. Coloca. Logueta, o... O doutor tá perguntando se você sabe o significado do triple x. Sei. É o que? Fala pra ele que é porque tem três. Senão seria duplo. Ai, meu Deus. Aí, Doutor. Aí, Doutor. Ele te respondeu. Boa, do lado. Achei, meu voão. Última. Eu não sei jogar. Eu... Não, Drummond. Fica aí, bebê. Ele falou, pô. Você não escutou, não? Ele falou... Não, eu quero ficar positivo. Ele falou, é triplo porque não tem dois. Não seria duplo. Ah, vai dormindo, não. Ah, o outro me matou. Noob é tensa, né, mano? Último homem do pelotão. Não. Ah, pode entrar, pô. Entra aí. Só não vou falar aqui porque meu suit tá aqui. Falar o que quiser. Já deu uma nele, já deu uma nele. Já deu uma nele. Já deu uma nele. Mano, esses caras tem... Pô, eu libere. Que... Nossa, deu assistência. Se eu fosse... General de algum quartel, eu chamava esse cara pra... Entra pelo aplicativo, pô. Do PC. Poxa, eu entrei então que já começaram a me lutar. Caraca. Nossa, tô morrendo agora. Ah, galera, eu nunca perdi no Zavod, galera. Nunca perdi. Normal. Não queria fazer isso. Nunca, nunca, nunca. Não queria ter feito. Oh, tô nascendo em vocês pra morrer. Não, vou tentar ver aqui. Vamos prestar atenção... Também... O do total. Já dei duas nesse tanque aí. Vamos lá, galera. Já deu outra nele. Tá... Tá desabilitado. Desabilitado. Olha lá, pulou. Boa. Matou ele ou não matou? Que lado, eu não sempre muito que liguei mais essa vez que tu perde os avós, amigos. A não ser que tu passei pra lá, porra. Lá no outro canto, ó. Ah, mano. Tinha aqui que o menino não teve demônio. Tô com a raiz de mim. Man, tô com o encontro demônio. Tô com o demônio. Credo. Ai, tô de repente de outro demônio. Ô, Clem, mal do caraca. Estou fazendo live. Foi o que, Paul Ricardo? O cara que deixou? Battleground. Ah, Battleground. Eu já escutei falar nisso aí. Ô, louco. Parece que eu pego esse cara. Um na faca aqui. Usando estengas. Ô, quem será que tô filmado? Tinha gravar e mandar de mensagem ali. Acho que já tá saído, velho. Tinha gravando o vídeo lá. Tinha gravando, velho. Pronta. Ó, fazendo speedbag. Tô lá do meu corpo aí, ó. Não tem ninguém embaixo, né? Tinha gravando. Tinha gravando um nao. Tinha gravando. Tinha gravando um olho? Cabeça, parla. Tinha gravando um sniper. Fala, Tain. Não morre com segredo. Não, eu falei, pô. Olha o cara aí, caramba. Mata essa aí. Ô, o canista, mas eu... Tu viu o vídeo lá? Boa, louco. Ô, dos Clem. Ô, mano, caraca, aqui. Os caras são Clemoseiros da boa. Esse tal de Matheus, eu já joguei com esse bicho. É muito noob esse cara, velho. É muito noob. Ah, não mata ninguém. Eu não vou embora, vim por causa. Mudo, mano, não vai. Calma, fiote. Opa, a Clemose, eu tô marcando, ele tá se correndo pra mim. Não, marcando não, você destruiu e me matou. Literalmente. Não, não, não. Não, 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 não. Você pisou em cima da linha. É diferente. Ah, tá. É, eu tô todo. Pô, aqui tem muita Clemose, velho. O cara só tá colocando Clemose do teu lado aí, ó. Caraca. Não tá enxergando nadinha, hein? Tô não, velho. Depois desse horário, não enxergo mais nada, não. Não tá enxergo mais nada, não. Ixi. O avião tá indo aqui, ó. Toma. O Bremont, o Bremont caiu antes de perder, né, Bremont? Ah, eu não vejo isso. O cara dá um tiro na parede, mano. Nunca vi isso. Agora você me explica uma desgraça dessa. Fiquei em primeiro 24 barra 13. Como é que foi essa? Eu mostrei claro mesmo, mas desgraça. É noob, é noob. Um dia que ensino. Pegar bandeira. É, é um dia que ensino. É, né? Tidrumon jogou bem pra caramba. Negativo. Oi, Tidrumon. Nem falo. Nem falo. Galera, vou nessa aí, tá bom? Boa noite. Amanhã é meu rodízio. Valeu. Até mais. Do que de pizza ou de... Pior é que é do trânsito. Abraço, tchau, tchau. Valeu. Tchau, boa noite. Eu também acho que eu vou sair nessa. Eu acho que eu vou sair nessa. Então, vamos todos sair. Endrigo, doutor Endrigo, vou nessa. Endrigo, doutor Endrigo. Depois a gente vai se falando aí, valeu? Tenha uma boa noite. Se tiver assistindo aí. Se tiver assistindo aí. Se tiver assistindo aí. Eu vou todo embora já. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou vazar, eu vou... Dormir, meu. Tem que assistir ainda Game of Thrones. Eu vou, eu vou... Boa noite. Boa noite.